A viagem a Israel nesse projeto da CUNIB e da Project Interchange foi maravilhosa. Foi um passeio, não. Foi uma viagem cultural e de aprendizado e, para mim, de uma certa forma até afetiva. Eu sou judeu, sou filho de mãe judia e, portanto, chegar em Jerusalém, evidentemente, é uma emoção. Eu até já tinha estado lá como turista, mas, dessa vez, nós fizemos uma viagem de aprendizado. Tivemos uma apresentação com o meu amigo e meu ex-professor, Abram Barak, que foi presidente da Suprema Corte de Israel. Fui eu mesmo que sugeri que nós o ouvíssemos. Ele é um dos juristas mais brilhantes do seu tempo e ele é um homem progressista, nos deu uma visão geral. Nós estivemos, em duas ocasiões separadas, com negociadores de paz que expuseram um pouco os avanços e as frustrações de um processo de paz que, infelizmente, não se consumou. As pessoas diminuíram a sua motivação e tal, que eu acho que precisa ser recuperado. Eu acho que um projeto de paz é indispensável. Nós estivemos com uma tenente-coronel do Exército, que fez uma exposição muito interessante sobre os problemas geopolíticos, os problemas de segurança que Israel enfrenta. Depois nós estivemos na Suprema Corte com a presidente, a ministra Esther, com o vice-presidente. Também foi uma conversa muito boa, muito interessante. Há problemas, até certo ponto, comuns entre a Suprema Corte brasileira e a Suprema Corte de Israel, de nem sempre serem bem compreendidas pela sociedade, às vezes porque fazem o certo e, às vezes, porque não conseguem corresponder ao sentimento social, o que faz parte da vida. E, portanto, tivemos no Muro das Lamentações, no West Wall, que é uma experiência sempre espiritualmente elevada. A gente trabalhou muito, mas permitiu uma compreensão maior da visão de Israel, permitiu que nós recolhêssemos mais informações e, evidentemente, aproxima laços. Israel é um milagre, Israel é uma coisa extraordinária, a alegria de Tel Aviv e a diversidade. Você anda pelas ruas de Tel Aviv ou de Jerusalém, tem russos, tem brasileiros, tem ucranianos, tem poloneses, tem etílipas. Portanto, é um arco-íris de cores, uma sociedade alegre, com todas as dificuldades políticas que Israel vive. Foi uma experiência enriquecedora de um país que deu certo, que fez 70 anos, construído no deserto, cercado de inimigos, muitas vezes violentos. E você faz surgir um país que é vanguardista em tecnologia, em diversidade, em acolhimento das pessoas. Eu preciso dizer que eu sou fã de Jerusalém.